Olha essa Mercedes rapaziada, olha isso mano, vai dar uma aceleradinha pra mim, nossa tá rondando hein mano E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje eu tô aqui numa loja de carro pra tentar escolher o meu possível carro novo, tá ligado? E mano, as dúvidas aqui estão muito grandes a respeito de qual carro que vai ser o próximo aqui do canal Eu falei pra vocês que eu queria muito uma Porsche Boxer, só que rapaziada, eu não tô conseguindo encontrar esse carro aqui na minha cidade E tem outras opções de carro por aqui mano, que tipo, que tão me chamando muita atenção, que tá me deixando estigado pra comprar meu carro novo Mano, eu tô com os nervos a flor da pele assim ó, pra comprar esse carro Esse que tá aqui ó, por trás aqui, eu acho que vocês já viram aqui né mano? Eu vou mostrar a frentezinha aqui, vocês já vão entender Esse aqui vocês lembram dele né? Então, aí ó, Corvetão Mano, um sonho esse carro aqui, ai meu Deus, já arranquei tudo Já que arranquei aqui, vamos dar só uma olhadinha no capô Olha aí rapaziada, meu Jesus mano Corvetão Só que o Corvette rapaziada, infelizmente aqui no Brasil acaba sendo um pouco mais caro, tá ligado? E tipo, passa do preço do carro que eu posso comprar Mano, não há dúvida aqui, cruel, tá ligado? Porque vocês sabem que eu sempre gostei muito de Mercedes-Benz Eu sempre gostei muito de Audi E é complicado pra decidir agora, nesse momento, tipo, qual marca que vai ser o carro De qual marca, qual modelo Isso, tipo, causa uma confusão gigante na cabeça Vocês não tá entendendo Mano, olha aqui ó, esse Jetta Daí, tipo assim, eu pensei né mano, de repente um Jetta também caía muito bem mano Esse aqui ele é turbo, tá no Stage 2 já mano O negócio deve tá andando hein rapaziada E olha a interna mano, do Jetta Jetta mano, chama atenção rapaziada E eu pensei em comprar um, já pensei em comprar um Jetta mano Esse Jetta tá bonito hein mano, ó Interna caramelo galera, interna caramelo Ó o volantão dele, ó Nossa, olha esse volante Tá pego aqui ó, troca de mancha aqui Controle no volante Nossa, ó Tem tudo aqui ó Vamos ver aqui ó, painelzão Aí ó Câmbio automático Nervoso mano A interna dele ó, é bem bonita mano A interna desse carro aqui é bem, bem bacana mesmo mano Ó, vocês tão vendo aí os detalhezinhos? Então, ó Ó o painel Ó o volante Vixe doido Mas também eu sou apaixonado por Mercedes E rapaziada, olha esse aqui mano A nova Mercedes Essa aqui Essa aqui é a nova Mercedes É ano 2019, tá ligado? Vocês vão ver que a luz de frio é diferente E por dentro então, nem se fala Ó a parte de trás Mano, eu tô apaixonado nesse carro Ó a traseira da Mercedes Do jeito que é Da nova Não vê ali dentro? Rale ali dentro Vocês vão ficar de cara Tenho certeza Vocês vão ficar de cara junto comigo aqui dentro Mano, ó Tá com o início de conversa Só vão pela porta Tipo, não é nem caramelo É um azulzinho E olha só Ó a porta Do jeito que já é Ó os detalhinhos da porta Mano, vocês tão vendo? Ó Todo azulzinho Detalhezinho ali, ó Botãozinho Nossa senhora E por dentro, ó Eu não preciso nem falar muito, né mano? Por dentro Ó o jeito que é essa aqui por dentro Mano, olha esses bancos Olha isso Olha esses bancos Aqui, esse detalhezinho aqui A Mercedes Sempre teve ele, né? Essas Mercedes aqui Esse modelo Teve esse compartimento Olha o controlinho aqui O jeito que é Parece um videogame mesmo Parece um negócio de videogame Ih, o painel do Nossa, eu tô de cara Sério, mano É muito bonito Tem luz aqui? Vamos ver se tem luz Não quero ver Não tem luz na Mercedes Não tem luz não Ó O ar-condicionado É ali, ó O ar-condicionado Sai aqui Vamos ver E aqui que dá partida É aqui mesmo, ó Vamos ver Ó o barulho Nossa, o painel dela é muito bonito, mano Ó o painel bonito O ar-condicionado já fomegou aqui Ai, Jesus Como que? Ai, meu Deus Ai, eu fiz o que é O que é 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 Então Vamos baixar aqui Vamos lá Olha Olha, sem mexer, filho Já consigo até me virar aqui No ar-condicionado desse carro aqui, mano Esse negócio tá bruto aqui, filho Essa daqui, igual eu falei pra vocês É um modelo 2019, mano Rapaziada, eu sou apaixonado por Mercedes, tá ligado? E vendo esse carro, mano Eu tô deslumbrado, tá ligado? Tô deslumbrado Ó o painel, mano Nossa, velho Ó o painel do negócio, tio Você é louco E essa daqui parece que É uma versão de entrada ainda Não é nem a versão pá do negócio, ó Essa daqui É a chave dela Ó o jeitão da chave dela É só chegar aqui perto E pronto Você deixa aqui E funciona tudo, ó Ó Barulho, não vai ter muito barulho, né, mano Que Mercedes não tem ronco esportivo Já tá na reserva ali A Mercedes é um sonho Só que é aquele sonho, mano Que é mais conforto, sabe? Tipo Ela não é esportivo Tipo o Corvetão aqui, ó Não é esportivo Essa daqui mesmo Ela tem um motor 1.3 É o motor turbo Só que é o motor 1.3 Tipo É pra ser mais econômico E confortável até, sabe? Tem um outro modelo de Mercedes aqui Que, mano, eu tô de cara também nesse modelo aqui Eu tô louco por ele Porque eu falei pra vocês Que eu tô querendo muito um carro conversível, né? Tô querendo muito um carro conversível E olha essa Mercedes aqui Olha essa Mercedes, rapaziada Olha isso, mano Nossa Senhora Fecha tudo aqui Caramba Eita, pega Desmontou tudo Nossa, olha ela por dentro, rapaziada Olha ele por dentro Olha ele por dentro Que sonho que é Maluco Tá vendo aqui Toma cuidado Não meter a porta Aqui no canto, né? Pegar ele no canto ali Ferrou Ai, ai, ai Jesus Deixa eu vir aqui assim E segurar Ó Mano Ih, rapaziada Caramba Essa aqui é doida, hein? O painelzão dela Tem um painel mais robusto SLC 300 Esse modelo Bancão vermelho Ó o bancão vermelho E essa aqui seria a visão aí De nós controlando as minas, rapaziada Essa aqui, ó Seria a visão, rapaziada Essa aqui seria a visão O banco só tá bem pra trás Que eu não tô nem alcançando Porque eu tenho as pernas desse tamanho Que louco, velho Essa aqui é doida, hein? Vamos dar uma ligadinha, rapaziada Só pra nós ver? Ah, ela tem um ronquinho Esportivinho, sim Tem um ronquinho Esportivinho, sim Ó É um ronquinho bem de leve Pra dar uma puxada mesmo aqui Tem que deixar esquentar o motor Só que esse carro aqui também Ele não vai deixar subir o giro do motor Com ele parado, sabe? O carro tem que tá Em movimento a um certo tempo Pra daí pegar e acelerar Eu não sei se poderia ser O próximo carro aqui do canal Tá ligado? Não sei, mano Confesso pra vocês Que eu tô de cara Com a interna desse carro A parte interna dele É muito louca, mano Olha isso aqui Olha onde que mexe aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Onde que mexe Na posição do banco Pra vocês verem Tá vendo esses três botãozinhos, rapaziada? Então Esse aqui Eu acho que não serve pra nada Mas esse aqui, ó Toma o banco pra trás, tá ligado? Toma o banco pra trás Esse aqui manda o banco pra frente Puxa pra frente Sobe o banco Baixa o banco Você consegue abaixar o banco Pra quem é mais alto, tá ligado? Abaixa o banco, ó Ó, tá baixando Ó, vamos erguer Ó, tá erguendo, ó Olha o jeito que ergue Ergue bastante, ó Bastante mesmo, tá ligado? Eu não sei, tá ligado? Eu acho que seria um carro Top pra mim Só que de repente Um Jetta também Ia cair muito bom, mano E a gente deixou o Jetta ali Dando uma esquentada Pra gente ouvir um pouquinho do ronco Como ele tá remapeado O câmbio E tá remapeado O motor Tá com a potência, assim Um pouco mais elevada Do que o normal E o ronco também, né? E parece que já tá com Escape esportivo também Então Vamos ouvir o ronco? Vamos Ó o Jetta aí, rapaziada O Jetta, rapaziada É um carro que ronca forte, mano Só não sei se tipo assim Se ele ficaria Tão bonito nos vídeos Pra trollar Os interessados Igual aquela Mercedes, né? Mas também não dá pra comparar Muito bem Porque o Jetta É um outro tipo de carro É outra pegada o Jetta Tá ligado? Tô bem na dúvida Tô bem curioso Mano, não consigo me decidir Aquela Mercedes ali Tá chamando minha atenção, velho Sério Tá chamando muito A minha atenção Aquela Mercedes, rapaziada Não sei não, mano Tô quase comprando ela Eu juro pra vocês Que eu tô quase comprando ela Tô quase Tô olhando pra ela Tô namorando com ela Eu tô namorando com ela Ela tá com um caso amoroso aqui Praticamente Quase um relacionamento aqui, ó Eu olhando pra ela Olhando pra mim Olha ela olhando pra mim, rapaziada Olha ela olhando pra mim Olha eu olhando pros bancos dela Olhando pra parte de dentro dela Olha aí Olha isso Agora essa daqui É um sonho, rapaziada Um sonho de criança, mano Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou Lamborghini, rapaziada Essa daqui já é um ano mais antigo, mano E mesmo assim É muito caro Tá ligado? É o carro Aqui, ó Pra vocês terem uma ideia, ó Se liga Se liga Mas também, né? Um carro novo também Logo logo a gente vai conseguir Porque, mano, eu planejei tudo pra dar certo Tá dando tudo certo até agora E vai dar certo no momento de eu escolher Quero a ajuda de vocês aí nos comentários Vocês acham que uma Mercedes daquela ali Conversível vale a pena? Porque igual eu falei Eu quero muito uma Porsche Boxster Só que eu não tô encontrando ela aqui na minha cidade Eu não tô conseguindo encontrar ela aqui Então, mano, eu tô perdido ainda, rapaziada Tô perdido Porque, mano, já tá tudo no jeito, sabe? É só ir lá e comprar o carro Só que não tem o carro que eu mais quero, né? Eu tenho que encontrar ele Ou escolher algum outro Por mim Seria esse daqui, tá ligado? Por mim pegar um desse Não teria problema Só que, porém, mano Não dá Não dá Mas um dia, quem sabe, né, mano? Um dia Olha esse Que sonho, tio Que sonho Você é doido Lamborghini zona braba Bom, rapaziada Por hoje é só Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal Todos os dias Meio dia e seis horas da tarde Então, é muito importante Você tá inscrito aqui no canal Com o sininho ativado Beleza? Por hoje é só Vamos indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! Tchau 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 Tchau